Fala galera, Mark Snyder, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. Bom, tropa, vamos ver se o helicóptero tá aqui. Ó, o helicóptero tá ali pelo jeito. Tá aqui, tropa. Finalmente o helicóptero tá aqui. Vou aproveitar e fazer o Avenge já aqui também, ó, parece que o Avenge tá ali. Vou derrubar o Tank hoje também, galera. Vocês podem ver, ó, o servidor, galera. Tá com 94 odds, tropa. E até agora, bem, nada de C4, galera. É isso mesmo. Nada de C4, nada de host de alta, galera. A gente não consegue nada, não tem como raio, né? Não tem como fazer mais nada no servidor, tropa. É as últimas tentativas, né, tropa? Então se a gente vai fazer o Tank hoje, vai fazer o helicóptero também, eu acho. Vamos derrubar o L, vamos derrubar o Tank e vamos também pegar o outro Drop que vai cair, tropa. Esperando pra cima do dia aqui pra pegar o cartão. Como eu já peguei o Level 15, né, galera? Então eu deixo o cartão aqui pra eles fazerem a sala, porque eles vão pegando o Level 15 também, né? Por que subir o Level 15, tropa? Pra poder pegar a moeda, tá, no final do servidor, tá? Todo servidor que você entra, se você pega o Level 15, você pega mais moeda de ouro do que, como se você tiver no Level 3, Level 4, por exemplo, é quando acabar o servidor, beleza? O que a gente já fez, já fizemos ali, galera, o Avenger, e só veio o QBzinho, tropa. Esse Avenger eu já tinha feito ali antes, tropa, já tinha vindo o QBZ de novo, também, né, no caso. Vem o QBZ explosivo, né, com a branca. A C4 que é bom, galera, ou Rocket de alta não vem. Vem, eu achei já, galera, Rocket de baixa, né? Mas a Rocket de alta, que a gente precisa aqui, a beleza da C4, a gente não consegue achar. E essa aqui é a última tentativa, tropa. Se não achar a C4 agora, eu vou simplesmente quitar no servidor. Beleza? Chegando aqui na, fazer o cartão aqui na, no porto, tropa. Você não ganha sala roxa, né? É sala azul e tem o cartão roxo dentro, deixa eu ver. Ah, tem o cartão roxo, tropa. Vou pegar aqui rapidinho. Daí a gente já vai lá. Eu já tô com o cartão roxo aqui, ó. É pegando mais um, né, tropa? Daí já vai se dizer, galera. O lag que dá, ó, ele trava o jogo quando você vai olhar o report. Ou então quando você abre a mochila, né? É por isso que eu falo pra você, tropa. Se for olhar report, se tiver trocando PVP, não olha report e não abre a mochila. Porque senão o seu jogo vai travar e você vai acabar perdendo todo o seu loot, né? Porque você fica travado, tropa. Pelo menos uns 5, 6 segundos. Então primeiro você tá trocando PVP, primeiro você mata o cara ali ou tenta correr, sei lá. quando você estiver em um lugar bem legal que você sabe que o cara não vai te achar e você olha o report. É, eu acho que se você ficar olhando meio direto, tropa, chega uma hora que ele para de travar, né? Vou pegar só o cartão, eu não vou nem quebrar as caixas aqui, tropa. Não compensa, não adianta. Vamos ali em Harba agora. A sala de lá, né? A outra sala da frente, ela é roxa. Vou passar lá rapidinho pra gente ver. Ele era bem, ele era. Esse helicóptero aqui, galera, que eu falo pra vocês, tá? Não compensa comprar a fome. Por quê? Porque esse helicóptero aqui, galera, se você gasse 280 estilos pra você fabricar. Se tiver alguém de SMG, galera, aqui embaixo, o cara consegue explodir esse helicóptero muito fácil e muito rápido, próprio. Em questão de dois pentes de SMG, o cara estoura o seu helicóptero. Então ele é muito fácil pra explodir, muito fácil mesmo. Não compensa comprar a fome desse helicóptero, tá? O legal dele, galera, é que dá pra você ver as bases de longe, né? Se você sobra lá em cima, é que dá pra você ver as bases de longe. Só que o problema, galera, é um... Ele gasta muito combustível também, no tropa. Eu acho que esse aqui, esse helicóptero, eu não me engano, galera, é o que mais gasta combustível nesse grupo. É o que mais gasta. É muito caro, galera. Você fabricar ele, e gasta muito combustível. Eu acho que foi fabricado no Brasil, no tropa, que gasta combustível pra caramba, né? Vou olhar a dia e ver se tem as coisas na sala. Tem. Então eu vou aproveitar, vou colocar a resistência aqui, e eu já vou direto pra lá, no tropa. Eu vou sair do servidor mesmo, né, galera? Eu provavelmente não vai ficar C4, não. Vou gastar combustível, gastar o helio, gastar tudo aí. Então o que fazer não, galera? Eu desanimei, galera. Sinceramente, eu desanimei desse servidor. Vou começar o servidor Fúria. Vou jogar Fúria mesmo, galera. Os Fúria, de qualquer jeito, você vai achar C4 no terceiro dia ali, né? Tá no final do servidor, mas o que você acha? Antes de ir, galera, olha só. O servidor tem 172 horas, tropa. Tá com 94 já, 93 horas, ó. E nada de você achar C4, tropa. Aí não, desanimei. Olha isso aí, ó. Ah, isso aqui ainda veio em petróleo de estilo. É petróleo de estilo, ainda dá pra usar ainda, mas o resto, ó, só porcaria, só lixo. Engrenagem, essas coisas, tem dois baús de cada coisa, de cada um desse aí lá na base. Tive que aumentar a base pra colocar mais baú de engrenagem, chaves, essas coisas. Porque não tinha mais onde colocar, ó. Agora vamos dar uma passadinha lá em Bandit Campo. Fazer a última vez a sala de cartão lá. Vamos descendo aqui rapidinho. Agora aqui tem que olhar no repórter, se você tiver alguém no repórter, acho que até esses putz aí, galera, fica nas corras. Dois tiros que deram nesse leopop aqui já era, já explode. E sem falar do 280 estilo que você gasta pra fabricar ele, você gasta 50 chapa e 50 engrenagem. É muito caro, galera. Não compensa prender o L. Não compensa. Por isso, sem falar que ele é muito caro, né, galera, pra você comprar a forma dele. Nossa senhora, é um absurdo. Você vai gastar no Minas aí uns 200 reais, galera, pra você comprar a forma de um carro de um leopop desse aqui, ó. Eu tenho na minha conta principal, mas antigamente era mais barato, tá, só. É, o planador também era mais barato, porque você pegava ali o tubão de desconto. E os servidores também, galera, os servidores que eu tava abrindo pra vocês, tropa, hoje tá custando 270 reais um servidor pra você abrir. É muito caro, galera, muito caro mesmo. Não compensa mais abrir. Mas eu vou abrir o servidor pra vocês ainda, tá, tropa? Só tô esperando aí, galera, que eu quero fazer live, tá? Eu quero abrir o servidor, eu quero fazer live pra vocês, tá? Agora eu mudei já pra casa nova, galera. Eu vou começar a me organizar aqui. Já organizei o seu tab aqui, né, galera, onde eu vou gravar as lives pra vocês aí, tá? Vou gravar em uma plataforma, tá, tropa? Não vou gravar no YouTube, tá? Eu não acho legal, galera, o canal que tem... que grava vídeo e gravar live também, tá, tropa? Eu acho que meio que... Enfim, fica meio esquisito, galera, o canal. Fica meio estranho. É vídeo com... com live, esses dois ficam muito esquisitos, ó. Então eu vou fazer numa plataforma aí, tá? Mandei... Eu tô esperando também uma resposta numa plataforma, tem galera que chamou o Alpha pra poder fazer live lá. Porém, o contrato deles não... não ficou muito emagado, né, galera. Não ficou muito pro meu gosto. Mas a gente tá resolvendo isso aí. De logo, logo, a gente já... já vai ver se tem pra vocês, tá? Aí, tropa, que a gente tá fazendo o L, o L, não, o tanque, né? Aí já explodimos eles. Vou buscar meu carro, galera. Eu vou deixar eles pegarem o loot aqui. Bom, galera, eles pegaram o loot lá. Veio o QBZ de novo, tropa, no tanque de guerra veio o QBZ e o Rocket de baixo. Não veio o Rocket de alta e nem o C4, né, tropa? Tem umas bases de iniciante aqui, ó, perto do mapa, perto do aeroporto, né, onde a gente tava fazendo cartão. Onde a gente tava fazendo o tanque, né, bem? Acho que isso é uma base de loot. Vamos ver agora, vamos descobrir agora. Ah, não é não. Ó o Placinal, dormindo em Platinum! Tá dormindo aí, bem? Olha, tá com luz na mochila ainda. Combustível. Vou pegar mais o combustível, meu. Ó os caras vindo aqui, ó. Eita, nós. Caraca, tropa. Matou rápido o... o TW Dead aqui, ó. Mas acho que ele tava sem roupa também, ele tava sem loot, sem nada. Acelera, bem, ele tá em dois, tropa. Não vou correr, não. Vou correr, não, tropa. Vou pegar esse Platina. Oi, Platinovski. Tá com medo do alvo, Platina? Acelera, acelera. Cadê ele? Ih, quer bater o carro dele no meu, ó. O servidor já vai voltar com o meu... Oi, bem, liberado, liberado. 47, chuva de 47. Platina, respeito ao alvo, bem. Na minha conta já foi 92, bem. Platininha! Cadê você, bem? Oi, bem. Liberado, liberado, liberado 47. Chuva de 47. Platina, morre com a bosta. Respeito ao alvo, bem. Respeita a lenda, Platininha. Eu já falei que eu sou o melhor do PVP, bem. Não adianta, Platininha. Desce do carro, Platininha. Você não é bom? Desce do carro. Vamos trocar um PVP vim. PVPzinho não é PVP vim, não. Desce do carro aí, desce. Eu desci, ó. Desce, estude a roda do carro dele. Desce do carro aí, Platininha. Vamos ver se você é bom. Eu desci, ó. Tô fora do meu carro. Quebra a rodinha, quebra a rodinha, quebra a rodinha. Quebra a rodinha do Platininha, Troca. Eu preciso pegar a roda do carro dele. Ah, não vai conseguir não, Troca. Quebra. Caramba, galera. Não quebra nunca. Quebra, quebra. Caralho, enfim. Se o cara já for embora, o 3W deve estar voltando aqui já para buscar o loot. Nasceu aqui perto. Ah, os caras estavam fazendo cartão também, ó. Ó, capacete, perneira... Não, capacete, peitoral e... E bota de estilo, ó. Eu acho que a gente já está completo, galera. Bom, galera, é isso aí. Agora eu vou quitar do servidor mesmo. Vou deixar os minis que vai ficar no servidor. Então eu vou deixar o loot aqui no baú para eles pegarem. Vou chamar os drops aqui na base, galera. E vou quitar do servidor, Troca. Vou começar o servidor Fúria mesmo. Ó, tanto de corda. Por isso que eu falo para você, galera. Tá vendo o tanto de corda que tem, ó? Deixa eu chamar os drops rapidinho, Troca. 6, 7, 8, 9. 9, 9 drops, galera. Vou esperar os drops caírem aqui agora. Não vou nem abrir o drop, não, galera. Eu já vou quitar logo. Estou com o raio do servidor, galera. Desanimei muito do servidor, Troca. Desanimei muito mesmo. Os drops, galera, que eu fui. Perdi arma no drop. Aí quando eu consegui pegar o drop, o drop veio 12 de 2 cangas. Não, não. Desanima demais. Olha o tanto de avião. Platina, aviãozinho. Avião, Platina. Aí, ó. Base pirâmide, fútil. Full titano, né, bem? Por dentro também, galera. Tá tudo full titano essa base pirâmide. Tá titano full. Pensa aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Amanhã a gente começa o servidor, tá bom? Tamo junto, é nóis. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Fui.